. 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 Vai dar risada de novo. Olha aí o macaco prego, coisa mais linda. Olha o macaco prego, coisa mais linda da natureza de Deus. Pelo Zé mano. Não, o pequenininho. Vai tirar a área tá bom. Vem pequenininho, vem aí o sorriso. Vem aí o sorriso. Vem aí os outros cara. Só tem três. Pegou o pão. Que sim meu. Acabou. 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 Bananã tá cara. Bananã tá cara mano. Aqui é reportagem da Rede Bandeirantes que é presenciando tudo aqui. Vou dar um pedacinho de pão pra isso. O pão não trouxe nada. Não trouxe nada porque trouxe a máquina que tem que fazer. Ah pelo amor de Deus. A máquina já é uma grande coisa, eu vi com o meu cinegrafista. Mas eles não vão descer mais né ninguém. E o cinegrafista que eu vi. Eu tô com meu cinegrafista aqui. O que é pro hobbit? Dá um sorriso, dá um sorriso, dá um sorriso. Esse aí dá um sorriso. Dá um sorriso negão. Dá um sorriso aí meu. Que amor. Olha o que sorriu pequenininho. Viu o que eles fazem? Ah não chega. Ah já era o banana. Tá louco. Ele descasca né. Ah tu já descascou né. Se tu der com casca ele descasca né. Ele que manda. Esse aqui é o manda chuva. É o manda chuva. Cadê os outros? Tem um só três. Vai lá meu treine. Vai tirando o chão. Vem. 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 Vai pensar que um dia tu ia fazer isso aí né. Vem. Chega de banana. Chegou. 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 Dá um sorriso. 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 Esse é o grandão né. Vem. 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 Tem um gostoso de tratar ele ali ó. Pequenininho. Pequenininho. Pequenininho tem medo. Até que eles não quebram um telhado? Não. Não. Ai que amor. Não que eles não são tão pesados né. Eles não se atiram assim. Cadê a Cris que eu tinha que ver? Põe ela? Ó. 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 Atira em cima do telhado isso. Atira lá em cima. Ah. Ó. Deixa ele pegar. Deixa ele aí embaixo. Não. Que bonitinho. Ele pegou o seu telhado. Ele vai embora. Ele vai embora ó. O outro já foi embora. Mandou a chuva né. Aham. Claro. Aonde? Por onde? Ele chama. Ele chama é. Ele dá um tempo. Eles dão um tempo. Depois ele manda embora. Eles vão indo. Tá ali o grandão ali ó. Vem. Vou te dar uma vez. Ai não vai cair aí. Que amor. Uma coisa mais linda né. Uhum. Tem a natureza de Deus. Toma querido. Vai onda porra aí. Toma. Toma. Vem. Ó tem outro lá ó. Vem. Vem cá. Dá um sorriso. Dá um sorriso. Dá um sorriso para mim. Dá um sorrisinho. Ai. Chegou ele me abalhando. Cadê o osso? Cadê o osso? Diretamente dos macacos para o ropito. Obrigado.